Minecraft 1.17 Todo mundo estava esperando que fosse uma das maiores atualizações do Minecraft de todos os tempos, mas infelizmente tudo mudou quando a Mojang falou pra gente que ia dividir ela em duas atualizações. Sim, a primeira parte viria agora no verão americano, que é o nosso inverno, ou seja, entre o final de junho e o começo de julho, e a segunda parte virá no Natal, e as coisas mais legais, sinceramente, ficaram para o Natal, mas mesmo assim, hoje eu vou trazer pra vocês 13 atualizações no Minecraft 1.17. 13 coisas que mudaram e que são bem legais e que você tem que ficar sabendo. Bora lá! E fala sério, galera, essa minha cara aqui ficou muito boa, então se você gostou dela ou do tema desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e vem fazer parte na nossa comunidade que a gente está criando. Todo dia, às 9 horas, tem vídeo e também às 18 horas aqui no canal. Então vem, vem fazer parte disso com a gente, porque talvez a gente vai manter dois vídeos por dia. Quem sabe? Só depende de vocês. Se vocês derem bastante like, aí a gente mantém. Agora sim, bora lá! Vamos começar falando de uma das primeiras grandes novidades da 1.17. Sim, agora a gente vai poder colocar a lava e tirar a lava de dentro dos caldeirões. Na verdade, essa novidade é uma paridade do Java com o Minecraft Bedrock, porque essa funcionalidade já existia no Bedrock há muito tempo. Mas o mais interessante dessa novidade é que agora você vai conseguir criar uma farm completamente automática de lava, porque se tiver lava em cima do espelhotema pontiagudo, ele vai ficar aqui ó, jogando lava ali dentro e esse caldeirão vai encher. Dessa forma, você vai poder criar duas coisas bem interessantes. A primeira são as lixeiras, sim. Agora, ao invés de você utilizar o cacto como lixeira ou aqueles sistemas mais complexos, esse sistema aqui vai funcionar muito bem. É só jogar o item lá dentro. Outra coisa também que vai funcionar muito bem é uma farm 100% automática de lava, pela primeira vez no Minecraft, renovável. Porque basicamente é só você colocar aqui um ejetor e um comparador que vai detectar assim que esse caldeirão estiver cheio, e aí ó, vai pegar o balde, jogar, recolher a lava e vai cair em um baú aqui na frente. Teoricamente, com uma máquina igual a essa, você vai conseguir aqui a lava ou a água, já que esse sistema não funciona só pra lava, mas também pra água, tá? E é bem eficiente. Mas infelizmente não tá funcionando nessa beta que a gente tá jogando aqui no Minecraft Bedrock ainda, né? O ejetor não tá conseguindo pegar a água ou a lava de dentro do caldeirão. Mas na 1.17 isso vai tá funcionando 100%. O segundo item da nossa lista são as cabras. Sinceramente, eu não fiquei tão animado com elas a princípio, mas eu acho que vai ser legal porque as montanhas sempre foi um ambiente assim, muito deserto, né? Com poucos mobs. Eu acho que vai ser legal esse animalzinho que tá chegando pra gente agora, tá? Bom, existem três tipos de cabras. Olha só, existe a cabra normal, a cabra bebê e também a cabra gritante. O cara vai ficar gritando aí nas nossas cabeças, eu achei legal a Mojang ter adicionado ela. Inclusive, quando essa cabra aqui vê qualquer mob perto de um penhasco, ela vai vir, vai tipo carregar e vai dar uma cabeçada pra jogar ele lá embaixo, tá? E ela pula muito alto. E quando ela erra a cabeçada e bate em uma árvore, por exemplo, ela dropa aqui um chifre de cabra. Esse item aqui a gente não sabe pra que que a gente vai utilizar ainda. Mas se a gente segura, dá o barulho aqui de uma rage. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal com algumas teorias. Dá uma olhada lá. E outra coisa que é bem interessante, é bem marcante, é que o Creeper ganhou um novo inimigo. As cabras odeiam os Creepers, elas sempre saem de perto delas. Olha lá, olha lá. As cabras morrem de medo do Creeper, isso é muito engraçado. E comenta aqui embaixo o motivo do porquê que você acha que isso acontece. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Jill, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal. E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord. Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. O terceiro item da nossa lista são os minérios brutos. Uma grande novidade que vai chegar no Minecraft 1.17 e, na minha opinião, vai revolucionar os minérios. Sim, isso porque, pelo que eu entendi, a Mojang está tentando meio que dar condições melhores pra quem quer minerar ao invés de fazer farms, tá? Tornando a mineração um pouco mais generosa, não só através dessas cavernas gigantes cheias de minério, mas também da forma como você pode pegar agora os minérios. Sobretudo o minério de ferro, o de ouro e o de cobre, que é uma das grandes novidades dessa versão. Mas enfim, olha só. Agora, se você estiver usando a picareta e quebrar o minério aqui de ferro, você vai obter o ferro bruto. E a mesma coisa pro ouro bruto e pro cobre bruto, tá? E o mais interessante é que se você estiver utilizando uma picareta de Fortuna 3, você pode conseguir mais de um item, tá? Olha lá, a gente já conseguiu mais aqui, conseguiu bastante. Então quebramos alguns blocos e conseguimos 16 ferros brutos. Quando você coloca isso aqui na fornalha, vira 16 barras de ferro, tá? Então, realmente é um pra um, vai ser muito mais eficiente minerar na 1.17 do que na 1.16 pra baixo. E olha só, a gente teve até um pouco mais de sorte aqui, no caso, com o ouro. Vamos ver aqui com o cobre o quanto que a gente consegue. 28, olha, conseguimos bastante cobre também. E se a gente colocar esses minérios brutos dentro da bancada, você vai conseguir fazer com 9 de cada um aqui, ó. Blocos de ouro bruto, blocos de cobre bruto e por último, blocos de ferro bruto. É, eu sei, muita gente fala e tem as suas dúvidas de qual que acha mais bonito. Eu vou deixar aqui, comenta aqui embaixo qual você prefere. Particularmente, eu prefiro o do ouro. E o do cobre também eu acho bem bonitinho, mas do ouro eu acho mais legal. Agora que eu acostumei, né? Demorei a acostumar? Como você pode ver com os minérios, a 1.17 vai ser uma atualização que vai mudar muita textura vanila, ou seja, antiga e clássica do jogo, né? Além dos minérios, como a gente viu, e o mais legal é que a gente tem variação dos minérios agora pelos novos tipos de blocos que estão sendo gerados aqui na caverna, mas de qualquer forma, o relógio, a bússola e também a cana-de-açúcar teve as suas texturas modificadas, tá? A cana eu achei mais legal. Na verdade, todas as texturas eu achei legal, eu tô achando bem positivo as mudanças. Confesso que ainda não sei em relação aos minérios, mas enfim, é o que tem pra 1.17. Inclusive, diga-se de passagem, a versão 4.0 do compilado de texturas Minecraft Bedrock do Dio está incrível e vai ter muitas novidades em relação aos minérios. O quinto item da nossa lista é com certeza a ametista. Não só por ser um novo cristal que foi adicionado no Minecraft, né? É muito legal esse bloco aqui, ele é completamente diferente dos outros que tem no jogo, mas também porque a ametista vai abrir portas para outras coisas bem interessantes que nós vamos ter na 1.17. E quando eu falo de coisas interessantes, eu quero dizer uma coisa muito interessante. Eu não tô falando da luneta, tá? Eu tô falando aqui do vidro fumei, que é um vidro bem interessante e que vai ser sensacional na próxima atualização. Olha só isso aqui, ó. Se a gente fizer um buraco e colocar o vidro em cima, não importa ter o sol lá fora, que lá dentro vai ficar escuro. Deixa eu subir aqui, vou mostrar para vocês na prática. Vamos lá, vamos fazer um pequeno buraco aqui e agora vamos fechar. E olha só que legal, a gente vai conseguir ver lá dentro. Lá vai ficar muito, muito, muito escuro. Ou seja, nós vamos poder fazer as farms com os vidros fumeis, porque lá dentro vai continuar escuro e a gente vai conseguir ver de fora. Olha, uma casa de bruxa e ali a gente tem também ruínas do Nether. E no começo desse vídeo, eu falei sobre o caldeirão de lava e uma coisa muito importante, são os Espeleotemas Ponte Agudo. Sim, esses novos blocos vão ser bem legais e muito úteis nessa atualização. Não só porque através dele a gente vai poder fazer farms infinitas, tanto de água, mas quanto de lava também. Mas porque esse bloco, ele tem uma funcionalidade nova e bem interessante que vai abrir as portas para várias outras coisas. Por exemplo, se você estiver no Survival e cair em cima desses blocos aqui, você vai tomar um dano ali. É claro que isso vai variar de acordo com a sua altura também. O mais interessante é que com o passar do tempo, esses Espeleotemas vão crescendo, vão desenvolvendo. Isso é bem interessante. E com eles, nós temos também os blocos de Espeleotemas, que vão ser gerados aí no Minecraft 1.17 nas cavernas. Isso, né, na versão de final de ano, lá no Natal. Mas no começo do jogo, a gente vai ter algumas cavernas lá em cima que já vai conter tanto os blocos de Espeleotema quanto o Ponte Agudo. Não tão grande quanto a gente quer ver, mas já vai ter alguma coisa. O nono item da nossa lista não podia deixar de fora, é lógico, é o cobre. Sim, o cobre, além de adicionar uma nova mecânica, que é a de oxidação ao jogo, né, o bloco vai mudando de cor com o passar do tempo, ele tem uma variação de blocos bem legal, né, pra quem gosta de construir. E uma coisa interessante é que o bloco de cobre, ele ganhou duas funcionalidades. Além de oxidar, ele também pode ser encerado, tá? E basicamente, pra encerar, você vai necessitar aqui, ó, de um favo de mel. E pra tirar esse efeito, você vai precisar de um machado. Como o bloco de cobre, ele oxida com o passar do tempo, se você quiser que o bloco de cobre fique sempre da mesma forma, você vai utilizar aqui, ó, o favo de mel pra poder inserar esse item. No caso, nessa versão que eu tô jogando aqui, não tá mostrando uma animação, mas uma animação bem interessante. E se você quiser retirar, né, esse efeito, ó, cobre de... ó, bloco de cobre inserado, né, ele não vai mudar o estado dele, é só usar o machado de ferro que ele volta normal e ele volta a oxidar. E isso é bem interessante. E com o cobre, a gente também pode fazer o cajado de raios. E se você já teve uma casa no Minecraft com um telhado de madeira, choveu, relampeou e pegou fogo na sua casa, você vai adorar ter isso aqui, cara. Porque além de não cair mais raio na sua casa de madeira, ou seja, não vai queimar mais o seu telhado, você pode utilizar isso aqui pra fazer algumas combinações de redstone, já que quando um raio cai aqui, vai ativar, vai mandar um sinal de energia para um comparador ou observador. Um outro item bem interessante que vai chegar na 1.17 e é o décimo primeiro dessa lista, é o bloco de tufo e também o leaking brilhante. O leaking brilhante vai ser uma espécie de iluminação natural das cavernas, o que é bem legal. E se você utilizar aqui a farinha de osso, já está até aqui na minha mão, ela vai crescendo ao redor pelas cavernas, então é bem interessante. E o bloco de tufo é uma variação de pedra, basicamente, que você pode encontrar nas profundezas das cavernas no Minecraft 1.17. Sinceramente, eu acho que esse bloco de tufo vai ser bem legal também para decorar, para criar estradas mais bonitas. Eu acho que é um bloco diferente daquilo que a gente tem no Minecraft e que pode ser bem útil. E o legal também é que ele tem um barulhinho específico, quando você anda em cima dele. E por falar em bloco novo, a gente não poderia deixar de fora dessa lista, ficando com um décimo segundo aqui, o bloco de musgo, que tem um comportamento bem legal, uma coisa bem interessante, que é o seguinte, quando você usa a farinha de osso em cima dele, ele pode substituir alguns blocos e crescer mais ambientação. Esse é o primeiro bloco do Minecraft que faz isso, eu acho isso bem interessante, porque ele pode crescer grama alta, grana pequena, pode crescer azaleia, pode crescer várias coisas, inclusive ele substitui o bloco. Esse bloco aqui era de pedra, esse aqui também era, e agora é de musgo. E outra coisa que é legal sobre ele também, é que ele é super fácil de pegar, super rápido de quebrar, e bem bonito para fazer os caminhos, mais uma variação de grama quase. E por falar em azaleias, não tinha como eu deixar de fora essas duas azaleias maravilhosas. E para eu mostrar para vocês, eu vou subir lá na montanha, porque sim, essas belezinhas merecem. Vamos ver aqui as duas azaleias, que são micro arbustros bem bonitos, assim, né, essa forma dela, bem interessante, eu acho muito legal quando a Mojang adiciona novos tipos de vegetações no Minecraft. E quando você cresce, tem um novo tipo aqui de árvore, tá? Infelizmente, não tem um novo tipo de madeira ainda, vamos ver se a Mojang vai modificar isso. E como a gente pode ver aqui, ó, tem a folha de azaleia e a folha de azaleia florida, tá? Inclusive, quando você cresce, ó, qualquer uma das árvores, tá? Ela vai ser gerada da mesma forma, não tem, assim, uma variação se você crescer a azaleia ou a azaleia florida. Então é isso aí, pessoal, essas são as 13 atualizações do Minecraft 1.17. Comenta aqui embaixo o quanto você está animada ou animado com essa atualização. Eu tô muito animado, mais animado pra do final do ano, mas muito animado, porque eu adoro quando chega novidades aqui no Minecraft. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo, se cuida e lembrem, pra você ter um dia nota mil é só com o vídeo do Dio todo dia às nove e às dezoito horas. Um beijo e tchau! Muito bom isso aqui, mas muito bom. Como é que faz um vídeo assim? Muito bom, cara! Isso aqui é muito bom, isso aqui é arte, isso aqui é arte. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver.